Os governadores José Ivo Sartori do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Pesão do Rio de Janeiro e Fernando Pimentel de Minas Gerais reuniram-se com o presidente da República Michel Temer no Palácio do Planalto. O encontro tratou do Regime Especial de Recuperação Fiscal para Estados em Situação de Calamidade Financeira, projeto de lei complementar em análise no Congresso Nacional. Legenda Adriana Zanotto